Tá bom, estamos só ao vivo, gente. Boa tarde a todo mundo. Bem-vindo a mais uma palestra, do ciclo de palestra do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFRJ. Hoje a gente recebe o doutor Fernando da Gosta, ele é mestre pela Universidade de São Paulo doutor e fez o pós-doutorado também pelo Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Especialista em peixes amazônicos, principalmente em temas relacionados à diversidade, padrões de distribuição geográfica. Ele já produziu vários artigos científicos sobre esses temas, dentre eles o maior inventário disponível de peixes amazônicos. Além disso, ele tem interesse pela história dos rios sul-americanos e como essa história impactou a evolução dos peixes que ali habitam. hoje, atualmente, ele é professor na Universidade Federal da Grande Dourados e hoje ele vai apresentar a palestra intitulada Padrões de Biodiversidade dos Peixes Sul-Americanos. Bom, obrigado pela participação, Fernando, e fique à vontade, tá? Para compartilhar a tela, se apresentar novamente. Como quiser. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Queria agradecer ao convite. Fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês sobre o meu trabalho, sobre os assuntos que eu sou especialista. e fico feliz de estar aqui numa área um pouco diferente, aqui no PPG de ecologia. Fico muito satisfeito de estar aqui falando com um público, de certa forma, um pouco diferente do que eu convivi, de que eu tenho a minha formação. Então, eu tentei preparar essa apresentação de uma forma que a gente pudesse bater um papo aqui sobre os padrões de biodiversidade dos peixes sul-americanos, sempre tentando fazer um contexto histórico de que quando esses padrões foram descobertos e tentando mostrar a importância da ecologia. Então, eu fiz um trabalho histórico de tentar pegar as primeiras vezes que pesquisadores de peixes mencionam em que partes a ecologia foi importante para determinar o padrão de distribuição dos peixes na América do Sul, tá bom? Bom, então, meu nome é Fernando. Bom, bom, boa tarde a todos. Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. O que é um padrão biogeográfico? O padrão biogeográfico, ele depende do reconhecimento de padrões, de conceitos biogeográficos evolutivos da época. A gente não consegue entender... A gente consegue entender como os padrões foram descobertos a partir do momento que a gente consegue entender o que as pessoas pensavam naquela época sobre biogeografia e sobre evolução. A gente, se a gente voltar nos Darwinianos, pré-evolutivos, a gente vê que tem pouquíssimo padrão de distribuição reconhecida, até porque a evolução era muito pouco discutida. Então, a proposição do atualismo geológico, que os acontecimentos são resultado das mesmas forças naturais, das forças da natureza que ocorrem hoje, e o gradualismo, que os acontecimentos geológicos são resultado de processos lentos, graduais. Então, esses dois são os princípios da geologia moderna. A partir do momento que nós temos a proposição da geologia moderna, o entendimento melhor do que a geologia significa, nós começamos a entender melhor como a geologia influenciou a distribuição dos táxis, principalmente do sul. E a gente entende que as linhagens atuais dos peixes, elas surgiram de eventos que ficaram no passado. Não necessariamente os peixes que nós estamos vendo hoje, eles foram surgidos a partir de eventos que estão ocorrendo hoje, mas ocorreram principalmente no passado. E as barreiras que definem a distribuição dos peixes hoje não necessariamente são as barreiras que estiveram envolvidas no surgimento das espécies. As forças evolutivas, seleção natural, barreiras ecológicas, barreiras físicas que mantêm a distribuição das espécies como são hoje, não necessariamente são aquelas barreiras envolvidas com a formação das espécies. E só hoje nós temos esse entendimento. Antigamente, as pessoas não tinham esse entendimento. E mais recentemente, a gente consegue entender que os contornos hidrográficos das bacias, eles não refletem a história das bacias. Então, as bacias foram se modificando ao longo dos períodos geológicos, com conexões com os mares, descida dos mares, e isso influenciou demais a biota aquática. Então, hoje nós conseguimos entender que a distribuição das espécies de peixes sul-canos é totalmente influenciada por eventos, principalmente no passado. Quando a gente olha o retrato de hoje, é só um pedacinho da história que nós estamos observando. Bom, e para tentar explicar a distribuição dos peixes, vários foram e continuam sendo os processos que tentam explicar a distribuição dos peixes. O primeiro deles, e mais conhecido, talvez seja o dispersion, que é importante a gente fazer a distinção de dispersion, de dispersion. Mas o dispersion seria a distribuição de um peixe, o peixe ultrapassar uma barreira biográfica e colonizar uma outra bacia. Se você encontra um peixe numa bacia e em outra bacia, você pode propor que ele chegou até lá voando, através de um tufão que levou água de um lago para um outro lago, o peixe caiu de uma chuva, por exemplo, de peixes. A gente tem registros de chuvas de peixes na Alemanha, na Escandinávia, no século XVI, por exemplo, está documentado. Isso aconteceu e isso, de fato, às vezes acontece. Só que essas explicações de que peixes ultrapassam barreiras biográficas através de processos bizarros, misteriosos, como chuvas de peixes, são hipóteses ad hoc, são hipóteses que dificilmente você consegue testar de que as espécies realmente chegaram numa outra bacia através desses processos. Hoje nós temos, recentemente, alguns trabalhos que tentam demonstrar que peixes são colonizados de uma bacia para outra, de uma lagoa para outra, por exemplo, através de uma passagem pelo trato digestivo de anseriformes, de patos, gansos, etc. Então, um pato está lá se alimentando no solo de uma lagoa e aí ele acaba ingerindo ovos desse peixe e ele vai numa outra lagoa e defeca e ele, teoricamente, transferiria o ovo desse peixe de uma lagoa para outra. Mas, como eu disse, essas hipóteses ad hoc, essas dispersions, são muito pouco interessantes do ponto de vista biográfico, porque elas não são testáveis, tudo leva a cria, elas não formam um padrão. Elas são, como diz o Gertrude Nelson, elas são frutos da ciência do raro, do misterioso, do milagroso. E a gente, como ciência, na biografia, a gente tenta buscar a formação de padrões, entender a distribuição dos peixes através de padrões e predições, inclusive. O dispersion, na biografia, a gente tende a ignorar na parte dos peixes, pelo menos, em outros grupos, como aves, por exemplo, em mamíferas, etc. O dispersion é importante, mas para passar barreiras biográficas não é muito com os peixes de água doce. E a gente tem, pelo menos, outros três processos que tentam explicar a distribuição dos peixes de água doce. Entre eles, a gente tem a dispersion, que é a distribuição de um peixe, de um organismo, dentro da sua distribuição natural. Então, outros nomes que são usados na literatura para isso seriam organismic dispersion, intra-range dispersion, que é o bicho conseguir, dentro da sua distribuição natural, ele caminhar. Então, seria um peixe fazer piracema, por exemplo, dentro do range de distribuição dele, não tendo nenhuma barreira, ele consegue trafegar dentro da possibilidade de distribuição que ele teria. Nós temos também a vicariança, que uma população pode ser dividida em duas ou mais partes através da formação de uma barreira biográfica. Essa barreira biográfica pode ser ecológica, pode ser uma barreira física. E aí você tem a separação de duas populações que, eventualmente, pode levar à formação de novas espécies. Então, isso seria a vicariança. E aí nós temos também a dispersão biótica, apunhada pelo Platt & Nelson, em 1978, que, na minha opinião, é o processo mais importante para a gente entender como é que funciona a distribuição dos peixes sul-americanos e, provavelmente, dos peixes mundiais também. A dispersão biótica tem como característica você ter a presença de uma barreira, seja ecológica, seja física, e essa barreira é suprimida por um período de tempo, permitindo que haja dispersion, permitindo que o peixe consiga aumentar a sua distribuição dentro do seu range de distribuição, e você depois tem a formação de uma nova barreira biogeográfica, que pode ser ecológica, pode ser física de novo. Você consegue separar uma população em duas através da supressão de uma barreira pré-existente. E a dispersão biótica é muito importante porque ela exprime exatamente o que acontece nas capturas de cabeceira de um rio. A captura de cabeceira no rio, vocês talvez já tenham ouvido bastante falar desse termo, é quando a gente tem um pedaço de uma drenagem que começa a drenar para outra drenagem. Aquele riozinho, ele muda de drenagem, uma hora ele está vertendo para a azul aqui, desculpa, para a rosinha, e de repente ele começa a verter para a azul através de um processo, muitas vezes, erosivo, uma reativação de falha geológica, etc. Vou dar um exemplo prático aqui para a gente. Deixa eu tocar o inteiro aqui. opções de seta aqui. Vou dar um exemplo prático. Então, aqui nós temos uma drenagem ali em cima e uma drenagem aqui embaixo. E conforme você tem uma erosão, seja pelo vento, seja pelo temperismo natural, de chuva, etc., essa região geológica está sendo erodida e uma hora a drenagem lá de cima começa a verter para baixo. A terra vai sendo, entre aspas, desgastada e uma hora forma-se uma cachoeira e o rio lá de cima começa a drenar para baixo e ele muda de bacia. Então, você tem uma alteração da dinâmica total ali da vazão do rio lá de cima e do rio aqui de baixo. O rio de baixo começa a ter muito mais vazão enquanto lá de cima tende a ter uma diminuição da vazão. E isso tem consequências muito importantes para a biota aquática, porque você tem peixes que ocorrem na bacia acima e peixes que ocorrem na bacia de baixo. Esses peixes, eles vivem, eles estão em bacias diferentes, eles não se comunicam. Um peixinho amarelo aqui em cima e um peixinho rosinha aqui embaixo. E aí, de repente, você tem a supressão dessa barreira biográfica e aí você tem o peixinho descendo. Ele começa, a bacia onde ele está, começa a verter para a bacia de baixo. E aí você, quando olha para uma bacia, você vê espécies irmãs ocorrendo na mesma bacia, você tem espécies muito aparentadas ocorrendo na mesma bacia, você não entende o que você imagina. Olha, será que esse peixinho, o ovo dele chegou através da canela de um passarinho, ou veio pelo cocô de um passarinho, chegou aqui, mas não é. São processos geológicos que ficaram no passado que nós não estamos enxergando hoje que fizeram com que a distribuição desses peixes alterasse. Então, a história dos rios, ela tende a refletir a história da Ectofauna e vice-versa, só que de uma forma imperfeita. Isso é a dispersão biótica. Ali, então você tem no T2 aqui a fauna misturada, os peixinhos amarelos com os peixinhos rolos. Bom, e a partir de agora, aqui nos slides, eu vou fazer um breve histórico dos principais padrões de distribuição de peixes sul-americanos, tentando sempre que possível eu buscar a primeira vez, até onde eu conseguir ir na literatura, a primeira vez onde esses padrões são reconhecidos. Tá bom? Tem várias citações aqui, bastante antigas, que é a primeira vez onde um pesquisador, na verdade um naturalista, um castelonô, ele fala que locais diferentes na América do Sul possuem peixes diferentes, possuem ptiofaunas diferentes. Então, ele fala ali, né? E que os peixes da bacia amazônica quase sempre parecem diferir daquelas que habitam os afluentes de La Plata. Então, ele está falando La Plata e a bacia amazônica tem faunas diferentes, isso em 1855. Isso significa que bacias hidrográficas têm histórias distintas. Sim, elas têm histórias distintas e, consequentemente, vai ter que ter faunas distintas. Só que a gente não vai ter uma bacia tendo uma fauna que sempre existiu lá, porque a gente tem extinções dentro das bacias, a gente tem dispersão entre as espécies, e a gente tem hibridização também, que são fatores que não estão, que são intrínsepos, principalmente a biota e não a geomorfologia. Então, essa congruência biogeográfica entre terra e vida evoluem juntos, ela é imperfeita, porque existem processos, extinção, dispersão e hibridização, que são conceitos aplicados à vida, à bio, mas não à gel. A gel não dispersa, a gel não extingue e etc. Então, nós temos aqui outra frase importante aqui do Luiz Gacis e sua esposa, o casal Gacis, falando ali, constata-se que os rios sul-americanos possuem alguns peixes que lhes são peculiares. E esses peixes foram criados em sistemas de água doce, onde existem agora. Ou eles foram transferidos para lá, de algum corpo d'água. Eles chegaram lá ou foram criados por lá? Se não surgiram lá, como chegaram lá? Então, essas indagações sobre como a distribuição dos peixes aconteceu, é algo que está presente na literatura desde muito cedo. E essa daqui talvez seja a primeira frase dos pesquisadores perguntando, olha, será que essa espécie que está nessa bacia que ela chegou aqui, ou ela foi formada aqui? Meio que pressupondo que as espécies podem mudar de uma bacia para outra. Outra frase aqui do casal Gacis, os peixes não estão distribuídos uniformemente nesta bacia. Estava falando sobre a bacia. Eu tenho certeza de que devemos identificar várias regiões ictiológicas bem caracterizadas. Ele estava apontando que dentro da própria bacia amazônica você tem locais diferentes com ictiofaunas diferentes. Isso desde muito cedo, gente. Estamos falando de 1868, muito antes de se falar em evolução de peixes, etc. Outro padrão biográfico ali, peixes de cabeceira são diferentes dos peixes de outras regiões mais ajusantes. Essa aqui é uma frase do casal Gacis também, falando que eu não espero encontrar uma única espécie do Baixo Amazonas acima de Tabatinda. Então, ele já tinha um sacado de que na bacia do Amazonas, o Baixo Amazonas e o Alto Amazonas tem faunas completamente diferentes, mostrando que esse gradiente longitudinal de distribuição de espécies, que todo mundo hoje conhece, nós sistemáticos, nós ecólogos, a gente sabe que nas cabeceiras a gente tem uma fauna muito diferente da fauna ajusante. O Gacis e a Gacis já tinham descoberto lá em 1868. E outra frase do casal Gacis, algumas espécies de seus tributários superiores diferem inteiramente daquelas coletadas nesta expedição. Então, mostrando que é a mesma coisa. E, por fim, uma outra frase do casal Gacis também, para um comentário do casal Eichmann, Rosa Eichmann, em 1891, falando que, meio que desdenhando, na verdade, os comentários do casal Gacis, do casal Gacis, que o que eles descobriram, que os peixes modificam ao longo do gradiente longitudinal de um rio, não é nada mais do que você encontra em qualquer localidade de muitos rios. Então, o que o Gacis e o Gacis estavam descobrindo lá no Amazonas, o Eichmann e a Eichmann já tinham conhecimento muito mais profundo sobre a que eu falo no mundial e falaram, isso aí tem em qualquer rio que você for. Então, é um comentário interessante, uma fofoca. Outro padrão, que as peixes têm distribuições distintas, você tem ali o trabalho do Gacis e Gacis, o casal Gacis, novamente, sendo importante ali, falando, o rio é habitado por várias faunas ectiológicas muito distintas, tem como elo comum apenas um pequeno número de espécies restritas, que podem ser encontradas em todos os lugares. Então, você tem muitas espécies que são endêmicas de um local e poucas espécies comuns entre os locais, mostrando que algumas espécies têm distribuição mais restritas, enquanto outras têm distribuição mais amplas. E ele cita, no trecho aqui embaixo, o Sujigigas, que é o Arapaima Gigas, o Pirarucu, ele fala que encontrei apenas um pequeno número de espécies com uma área de distribuição muito extensa, dentre elas o Sujigigas, o Pirarucu, que é encontrado em quase toda a parte. Então, esse reconhecimento de que algumas espécies têm distribuição restrita, enquanto outras têm uma distribuição ampla, é, para mim, um dos marcos da biografia da América do Sul. 1868. Outro padrão de distribuição interessante que o casal Hacis descobriu, no livro 1868, ele falando ali que a extrafauna sul-americana não varia ao longo do tempo, ela não é sazonal. Isso difere bastante da fauna, inclusive, de outros lugares do planeta. Então, as faunas distintas das localidades não são resultado de migrações. Pois não apenas peixes diferentes foram encontrados em todas essas bacias ao mesmo tempo, como também a gente tem momentos diferentes, os mesmos peixes correndo nas mesmas bacias. Então, ele estudou nos mesmos locais em vários tempos e encontrou os peixes iguais, mostrando que você não tem variação sazonal. Eles estavam preocupados em entender se a distribuição dos peixes era influenciada pela migração. E eles concluíram que não. E aí eles falam, a localização das espécies é mais distinta e permanente nessas águas da Amazônia. que se supõe. Então, existia... Eles ouviam muito falar ali com os nativos, os nativos falavam que os peixes amazônicos faziam muitas migrações, etc., mas o casal H-Cis, eles perceberam que essas migrações não influenciavam a composição da biota como um todo, falando que as espécies realmente são localizadas, as chofaunas são localizadas. Isso é um padrão biográfico bastante importante na América do Sul. É que a gente chega em Wallace, Alfred Russo Wallace foi o primeiro, certamente, a falar que o tipo de água que o peixe habita também influencia a distribuição das espécies. Então, muito famoso dele, ele fala, por ser um rio de águas pretas, a maioria dos seus peixes são diferentes dos encontrados na Amazônia. Ele está falando do negro. A maior parte daqueles que habitam o alto negro não se encontram perto de sua fossa, onde existem muitos outros tipos igualmente desconhecidos nas águas mais claras, mais escuras e provavelmente mais fredos dos afluentes mais altos. Então, o Wallace está falando que o tipo de água está influenciando a biota aquática que habita aquela vacina. E, de fato, o Wallace tinha muita razão nisso. A gente tem reconhecido padrões de distribuição de espécies que são exclusivos de água preta. Lembrando sempre que o Rio Negro tem esse nome para ter água preta, mas ele não é o único afluente do Amazonas que possui água preta. Nós temos, por exemplo, aqui vários afluentes de água preta concentrados principalmente na região central da Amazônia e isso faz com que nós tenhamos várias espécies de lambarias, de sluriformes, etc., concentradas nas regiões centrais da Amazônia. E não somente peixes, mas também nós temos, por exemplo, tartaruga, um cágodo que tem a distribuição também restrita nesses afluentes de água mais escura do Amazonas. Então, o Wallace estava completamente certo e foi o primeiro a aventar essa possibilidade de o tipo de água influenciar a distribuição dos peixes. não somente não somente o rio de água preta influenciar a distribuição dos peixes, mas também os rios de água branca. Nós temos aqui esses rios de água branca que drenam a parte mais nova do continente sul-americano, que é o sope andino. Esse sope andino é erodido pelas chuvas, pelo vento, etc., e carreia para os rios uma quantidade muito grande de sedimentos, tornando-se rios de água barrenta, parece achocolatado, esses rios parrãozinhos no mapa. Esses rios de água branca têm uma matéria orgânica muito grande permitindo que os peixes desses rios têm uma biomassa bastante grande. Nesses rios que nós temos uma grande concentração de pesca nesses rios, etc., nesses rios existe uma fauna muito rica, está ali o rio Madeira, o rio Cruz, o rio Juruá, enfim. Nós temos espécies de peixes várias, que vocês podem ver aqui no mapa alguns exemplos, de espécies que estão restritas a esse tipo de distribuição. Mais tarde, na década de 80, o Richard Valle descrevendo os turimatidos, ele, por exemplo, ele delimitou várias espécies com base nesse padrão de distribuição. Olha, esse peixe é de água branca, ele só ocorre na água branca. Isso é um padrão de distribuição bastante comum na América do Sul como um todo. Algumas espécies são realmente restritas a esses tipos de rios. Mais uma vez, a ecologia é importante para a gente definir a distribuição das espécies. Se a gente pensar na forma de como o pensamento biográfico dos peixes sul-americanos foi se modificando ao longo do tempo, nós temos um início ali que não é de especialista. O casal H.C.S., ele falou que a dispersão não explicava os peixes, ele falou que não era sazonal, que a migração não explicava. E nós temos ali com o trabalho do casal Eiger, em 1891, uma série de trabalhos que usam a dispersão como principal explicação para a distribuição dos peixes atuais. Então, os organismos seriam responsáveis por a sua própria distribuição. Isso também influenciava o Darwin era um grande dispersionista, o Wallace era um dispersionista, o Jordan, o Simpson, o Darden, vários exploradores importantes da época tinham essa visão mais dispersionista. E aqui eu trago alguns excertos de pesquisadores refletindo essa visão de que os peixes da América do Sul tinham a sua distribuição explicada exclusivamente pela sua distribuição. Só que para ter essa capacidade de distribuição, eles aventavam que existiriam que as bacias hidrográficas na América do Sul eram todas conectadas. Então, vejam só. um planalto pantanoso que separa o Vale de La Plata e do Amazonas permite a livre circulação de peixes do Paraguai e do Tapajós. O que eu saiba não existe nenhum tipo de conexão do Paraguai e do Tapajós, mas eles estão aventando essa possibilidade porque existia muita fauna, existe até hoje, muita fauna compartilhada entre o Paraguai e o Tapajós. Então, eu estava falando que existia uma marshland, uma coisa pantanosa, uma região de pantanosa que os peixes passavam de uma bacia para outra. É bem conhecido pelo rio Caciquiara do Rio Negro, outro braço do Amazonas que se junta ao rio Orinoco. O moço falando que o Caciquiara é uma bacia que conecta o Amazonas com o Orinoco. E assim, é evidente que quase todas as águas do leste da América do Sul, a leste dos Andes, formam uma única bacia no que diz respeito aos peixes. Então, a distribuição dos peixes seriam explicadas através de dispersão e conexões entre as bacias. E o Pearson também expõe a mesma visão, falando ali a grande semelhança dos peixes do Paraguai com a enorme diversificada fauna amazônica indica que sua origem é a partir de formas amazônicas. Além disso, a natureza da divisão entre as duas bacias indica que os peixes da bacia amazônica tiveram acesso à bacia do Paraguai, tiveram acesso até à bacia do Paraguai. Ou seja, você está tendo ali uma fauna amazônica colonizando o Paraguai como se existisse uma conexão da Amazônia com a bacia do Paraguai. Coisas que hoje a gente sabe que não funcionam. Não existe uma conexão da bacia amazônica com o Paraguai direto. Então, os peixes não podem passar de uma bacia para outra. Isso hoje. Eventos geológicos passados podem ter explicado essas coisas. Isso aconteceu no passado. Bom, nós temos alguns exemplos aqui de frases de pesquisadores que reconheceram que as ectrofaunas são historicamente híbridas, ou seja, elas são formadas por eixos de diferentes locais, de diferentes idades. Então, o Hering, o primeiro deles, a África oferece a mesma mistura de elementos nativos, antigos e imigrantes do neógeno que a Argentina e o sul do Brasil. que a África tem mistura de peixes de locais diferentes e a América do Sul também. No acerto de baixo, o Aigman é mais claro nisso, o casal Aigman falando sobre isso, o grande número de gêneros encontrados no Amazonas e La Plata que não ocorrem nos rios do sudeste do Brasil levaria a concluir que os gêneros amazônicos atingem o sistema La Plata diretamente. Então, mais uma vez, o sistema La Plata recebe os peixes amazônicos. Então, os peixes de La Plata não surgiram somente em La Plata, não são exclusivos de La Plata, mas também receberam aporte de faunas amazônicas. Isso tem tudo a ver com teorias atuais, hipóteses atuais de que as bacias, as drenagens, elas não são unidades beijográficas, porque elas recebem historicamente faunas de locais diferentes. Então, elas possuem origens mistas tanto historicamente quanto temporalmente. Se a gente olha para uma bacia, as bacias, na verdade, elas são como se fossem quimeras, que são figuras mitológicas mais diferentes. Então, você tem uma composição, qualquer fauna, que você for pegar num riozinho, você olha para aquela que você fauna, você pode ter certeza de que aqueles peixes não necessariamente surgiram lá, mas eles surgiram em locais diferentes, chegaram naquela bacia, e na hora que você está dando aquela peneirada, aquela coletada neles ali, você está vendo um retrato da história daquele corpo d'água, mas não necessariamente uma história sobre o que eu falo, porque aqueles peixes surgiram provavelmente em outros lugares e chegaram até lá por processos geomorfológicos diversos. E nós temos também o padrão de terras altas e terras baixas, que talvez seja o padrão mais comum, mais importante, talvez, aí da América do Sul, que algumas espécies estão restritas às terras mais altas e algumas linhagens estão restritas às terras mais baixas na América do Sul. Nós temos o trabalho do Carl Weig, em 1909, separando exatamente essas províncias geográficas ali, falando, as terras baixas por onde correm esses rios principais são a parte mais jovem da América do Sul. Então, ele está falando ali sobre idade, não só falando que, delimitando que as terras baixas são uma região diferente, que abrigam uma fauna diferente, mas que essa região tem uma fauna diferente, mas tem uma idade diferente também. Então, um texto extremamente rico, o trabalho do Kawag, em 1909, foi durante muitos anos o trabalho mais importante de biografia de peixes neotropicais. Continuando aqui o que ele fala, as partes primeiro surgiram do mar, essas partes, as terras baixas, não, desculpa, as terras altas, as partes que primeiro surgiram do mar e se tornaram povoadas por peixe-aca-doze foram provavelmente duas áreas de terra, que ele define ali. A primeira grande de terras altas da Guiana e do norte do Brasil, que seria essa regiãozinha aqui que eu escuto das Guianas, e embaixo ele fala assim, a outra, as terras altas do Brasil, a leste do Araguaia e o sul das cataratas do Tapajós, que seriam o escudo brasileiro. Então, o Eichmann foi um cara que conseguiu, através do estudo de taxonomia de lambarezinhos, principalmente, entre outros grupos que trabalhou, tricomiterides, uma porrada de peixe que ele estudou, ele conseguiu entender que as regiões da América do Sul possuem faunas diferentes e a geomorfologia explica parte do porquê que essas actiofaunas são diferentes. Ele entendeu que as terras altas são terras mais antigas porque elas depois que o mar abaixou, elas foram as primeiras a serem esportes, foram colonizadas primeiro. A especificação está mais ou menos correta, mas o Eichmann foi muito feliz em delimitar províncias biogeográficas. E o Eichmann tem razão, a gente percebe tanto padrões de distribuição de terras altas, que daqui a pouco vamos ver, mas também de terra baixa. Então, aqui um exemplo de espécies que tem essa distribuição de terras mais baixas, que você só encontra, por exemplo, a distribuição de bractolatístoma, fractocéfalo, são bichos que ocorrem só nessas terras mais baixas da América do Sul. Você encontra esses bichos em terras muito altas. O primeiro é reconhecer isso. Bom, e o especialismo continuou durante muitos anos, muitos pesquisadores usando o especialismo para poder explicar a distribuição das espécies de peixes neotropicais, até que você tem os trabalhos do Jacques Chirri. Jacques Chirri era um médico que era fanático do peixe, era um aquarista inveterado, e ele tentou, com muito sucesso, ele começou a falar sobre ecologia, tentando explicar que a distribuição dos peixes sul-americanos era também influenciada pela ecologia deles. Aqui um dos trabalhos onde ele demonstra isso, ele fala lá, os paracídios menos conservados, menos derivados, talvez, mostra uma tendência de invadir lateralmente bacias adjacentes por meio de conexões temporárias ou permanentes, enquanto que eles são frequentemente barrados ao longo do seu próprio rio por alguma barreira ecológica. Então você tem ali a descrição do que é captura de cabeceira, porque ele fala que os peixes podem passar de uma bacia para outra lateralmente através de conexões que geralmente são temporárias ou permanentes, passa uma bacia para outra para a captura de cabeceira. Ele vai também falar sobre barreiras ecológicas, falando que o peixe não consegue descer da terra alta porque ele tem, por algum motivo, barreiras ecológicas que restringem sua distribuição. E ele usou como exemplo, nesse caso aqui, é um trabalho onde ele fala sobre hemibrico, que é uma espécie de caracídio que vive em terras altas. Isso é um bicho que tem uma demanda de água muito específica, ele gosta de águas geladas, água mais correntosa, mais oxigenada. Esses bichos não ocorrem nas terras baixas amazônicas. Então ele conseguiu através do estudo de taxonomia, ele falou, olha, esses bichos aqui não descem, eles ficam só nas terras altas. E esse aqui ele chamou de padrão circunferencial, porque formaria um C aqui na América do Sul. Esse é um padrão super válido até hoje. E o Jacques Gerrit também foi o primeiro a falar que o próprio Rio Amazonas é uma barreira. Então ele falou ali que a própria parte do Baixo Amazonas constitui a melhor barreira para impedir a propagação aqui ao Sul. Então a distribuição da espécie, a linhagem do hemibrico não chegaria ao Sul porque você tem aqui o Rio Amazonas. E o Rio Amazonas seria uma barreira. A gente pensa que os rios são barreiras apenas para organismos terrestres, como aves, macacos, porém, para peixes ele também pode ser uma barreira. No caso especificamente do hemibrico, o Rio Amazonas funciona como uma barreira, não deixa o hemibrico colonizar, por exemplo, o escudo brasileiro. Outro padrão importante ali é que os contornos hidrográficos atuais não refletem a história das bacias. A gente falou isso lá no primeiro slide e isso o Jacques Chirri já tinha já tinha tido essa falada e falando ali que é ingênuo a gente acreditar que os peixes eles estão quase inevitavelmente confinados na sua própria drenagem. Não estão, os peixes não estão confinados na sua própria drenagem. Se o peixe está numa bacia só, ele certamente só está num trecho dela, ele está confinado por alguma barreira ecológica ou física dentro daquela bacia. mas você não tem nenhuma espécie de peixe que está dentro de uma bacia inteira. Quando você tem uma distribuição você tem uma distribuição que ultrapassa os limites da barreira ou está dentro de um pedaço de uma bacia hidrográfica. Então os contornos que delimitam uma bacia hidrográfica não representam a distribuição da espécie. Isso é um erro muito grato. E quando a gente olha por exemplo a bacia do rio Tapajós isso é extremamente evidente que vocês estão vendo aqui em bolinhas a ocorrência da espécie dentro da drenagem do Tapajós e fora da bacia do Tapajós vocês estão vendo aqui em estrelinha a distribuição da espécie ou seja e a cor é a mesma espécie então essa bolinha vermelha por exemplo aqui é a espécie ocorrendo dentro do Tapajós dentro do Tapajós e aqui ela está fora do Tapajós que está na bacia do Coré que está na bacia do Paraguai mostrando o que? Várias, 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 várias espécies que ocorrem na bacia do Tapajós elas ocorrem dentro da bacia do Tapajós mas não em toda a bacia mas num trecho da bacia do Tapajós e fora da bacia do Tapajós mostrando claramente que a distribuição das espécies não estão confinadas à área de delimitação de uma bacia hidrográfica por diversos fatores geomorfológicos que a gente discutiu aqui por exemplo como a captura de capseira nós temos nós temos outro padrão biogeográfico esse já mais recente escrito aí pelo Michel Gigu e pelo Kate em 99 que existe um padrão de diminuição da biodiversidade de peixes em direção a fóssea no caso do Amazonas isso não necessariamente ocorre em todos os rios neotropicais mas pelo menos no Amazonas isso foi proposto pelo Michel Gigu e pelo Kate com base nos Serra Salmídeos então você teria uma distribuição de até oito espécies de Serra Salmídeos e conforme você vai descendo em direção ao Oceano Atlântico a Jusante da Bacia você vai encontrando cada vez menos espécies e isso é parecido com o que foi proposto por um grupo de pesquisadores em 2019 de que o Amazonas teria uma concentração maior de espécies no Alto Amazonas e em direção ao Jusante você teria uma diminuição da quantidade de espécies eu encontrei um padrão parecido mas de certa forma diferente de que na verdade a maior concentração de diversidade no Amazonas seria na região central do Amazonas onde você tem uma conjuntura histórica muito grande de peixes do Bacia Eastern Amazônica Amazônia Oriental Amazônia Ocidental ocorrendo na mesma região você tem rios rios de água preta rios de água branca rios de água clara essa regiãozinha central aqui é a região mais rica da Amazônia e conforme você se afasta tanto a Jusante quanto a montante dessa regiãozinha você observa uma diminuição da biodiversidade então os trabalhos o trabalho que eu propus isso é esse de 2020 então eu faço uma reinterpretação do que os pesquisadores de 2019 fazem e do que o Chegui propõe também de que você tem uma diminuição de um gradiente reto um retilíneo de uma menor aquitiofauna cada vez que você desce mais para o Amazonas mais você se afasta do centro da Amazônia menor você vê a biodiversidade isso de certa forma é diferente dos padrões de biodiversidade dos outros organismos terrestres então se você olhar por exemplo anfíbios mamíferos aves por exemplo você observa que a grande biodiversidade desses organismos se concentra da face a leste dos Andres no sopé andino você tem uma biodiversidade muito grande desse organismo enquanto nos peixes o sopé andino ele é não é muito rico não tem uma diversidade bem modesta inclusive de peixes e a grande biodiversidade de peixes amazônicos está sendo essa regiãozinha central aqui também do Oridoco aí você pode pensar olha mas será que isso não é artefato de coleta porque aí você tem muitas coletas nessa região de Manaus no Rio Negro etc não é a gente fez testes estatísticos e a gente descobre que isso não é realmente peixes eles têm uma distribuição de biodiversidade diferente dos outros vertebrados aqui na América do Sul pelo menos agora uma coisa é fato a maior diversidade de peixes na América do Sul está na região norte do continente e também na região leste isso é concordante também com os anfíbios isso é concordante com as aves e é concordante de certa forma até com os mamíferos essa diagonal seca que é muito relevante para a gente entender a distribuição de anfíbios por exemplo uma perda de fauna nessa região seca nessa região mais central também acontece nos peixes você tem uma diminuição grande de fauna principalmente no nordeste na Caatinga uma região muito pobre ter diversidade de peixe se a gente comparar com o restante da América do Sul e Pantanal também nós temos uma diversidade relativamente baixa se a gente compara com o sudeste com o Alto Paraná etc e com a Amazônia nós temos ali mais ou menos na década de 80 pesquisadores falando sobre a posição evolutiva dos táxons na biogeografia então foi mais ou menos nessa época que pesquisadores começaram a olhar a distribuição dos táxons e pensar que a distribuição deles é influenciada pela evolução temos aqui o trabalho de Menezes em 1969 trabalho de 76 onde ele tenta explicar a distribuição dos sinopotamini com base na posição filogenética que esses bichos ocupavam então para ele as espécies basais elas tenderiam a forçar as espécies não desculpa as espécies basais elas são forçadas a saída entre aspas da zona de surgimento delas pelas espécies mais apicais mais derivadas digamos assim tá tudo isso muito entre aspas tá bom então é uma interpretação que a gente sabe que ela é errônea no ponto de vista porque ecologicamente não tem nenhum trabalho que demonstra que essas espécies elas competiam entre si e forçavam a outra a se restringir a fugir para as adjacências da distribuição para poder sobreviver mas historicamente é um trabalho muito importante e a gente vai ver daqui a pouco que a interpretação do professor Naércio foi ecológica mas historicamente do ponto de vista geomorfológico ela faz sentido e a visão do professor Naércio ela é diferente por exemplo da visão que o próprio William Henning tinha que ele era um dispecionista embora tenha descoberto o pai da sistemática genética ele era dispecionista então para a geografia ele não foi tão interessante para ele espécies apicais tendem a sair do centro do idemismo e colonizar regiões adjacentes o Naércio de interpretação ao contrário de que as espécies basais essas espécies elas são expulsas e vão para as adjacências da sua distribuição mais recentemente o trabalho do 2006 ele propõe ali que eixos de regiões mais adjacentes regiões mais altas elas abrigam espécies relictuais então você tem ali tricógenes hipopionodontíne linhagens muito basais dentro dos tricomiterides irmão de todos os outros tricomiterides concentrados em regiões altas ali da Serra do Mar então você tem a presença de lignobricon ali na bacia em bacias costeiras e você tem como grupo irmão os triportes que está em todo o restante da bacia amazônica bacias La Plata e etc mesma coisa com as bidoras aqui escleromístas os escleromístas estão distribuídos em regiões mais altas do sudeste enquanto você tem os as bidoras ocorreram no restante da América do Sul então esse padrão de espécies leptuais estariam em regiões entre aspas na periferia para o professor Naerso seria um resultado de uma competição entre as espécies as espécies isso dentro da ótica do sinopotamia as espécies mais basais elas teriam sua distribuição mais restrita e eles foram empurradas nas periferias enquanto as linhagens mais novas ficariam na região central da distribuição tá bom então o professor Alexandre Ribeiro ele descobre que na verdade a interpretação não é ecológica mas sim geomorfológica ele descobriu que esses peixes eles estão presos nessas regiões mais altas porque são como se fossem hélicos que sobraram eles foram extintos em outras regiões e sobraram como se fossem museus esses gigantes mais altos funcionam como museus abrigando essa equitofauna bom depois nós temos os trabalhos do Richard Vare trazendo um arcabouço filogenético e vicariante para a interpretação dos peixes da América do Sul então a gente tem ali os trabalhos do Vare sensacionais recomendo a todos que gostam de peixe dele os trabalhos do Vare mesmo os trabalhos de taxonomia leia a parte de geografia leia a parte sobre geomorfologia ele fala de dados super interessantes ele fala sobre a origem das bacias mistas fala sobre a importância da ecologia para a gente entender a distribuição dos peixes ele fala que a força das correntes está restringindo a distribuição das espécies o tipo de água a vagilidade das espécies a capacidade de dispersão das espécies também influencia a distribuição delas e ele fala sobre a biografia como uma ciência preditiva associando ali métodos filogenéticos a poder entender a distribuição dos peixes antropicários e nós temos a última fase que ela é marcada ali pelo trabalho do John Lambert e colaborador de 1998 John Lambert pesquisador especialista em siloiformes e que tem um conhecimento muito grande sobre geomorfologia e ele trouxe esse acaboço geomorfológico para dentro do conhecimento que nós temos sobre biografia de peixes sul-americanos antropicários então ele se torna um marco no entendimento atual da distribuição dos peixes e aí com esse trabalho de John Lambert nós temos uma cobertura muito grande de fósseis que ele dá ele fala muito sobre geomorfologia e a gente já tinha a vicariança e a filogenia já introduzida ali pelo Richard Vare mistura com a ecologia que o Jacques de Ritchie tinha trazido e a gente forma um arcabouço que é o entendimento que nós temos hoje sobre a distribuição dos peixes neopropicais então esse aqui é um padrão de distribuição chamado Amazônia Oriental que é um padrão de distribuição que eu propus em 2019 onde peixes estariam tem a sua distribuição restringida a left mais ou menos do que antigamente era o arco de cruz o arco de cruz hoje não funciona como a batalha é uma barreira divisora de nada o arco do pulo está soterrado digamos assim então mas mesmo assim nós temos uma distribuição de espécies que ocorrem a leste dessa região os peixes não ocorrem a oeste então são vários táxons de vários grupos diferentes de peixes e a explicação para que isso tenha ocorrido é que o Amazonas nem sempre foi como é hoje o Amazonas antigamente ele drenava em duas vertentes uma vertente oriental e uma ocidental essa drenagem ocidental ela tinha como como fós onde hoje é a bacia do lago Maracaibo lá em cima na Venezuela e você tinha o Amazonas então desaguando lá em cima e aí com a formação dos Andes o Amazonas forma um lago o Lago de Perbas e você tem o Amazonas mudando o seu curso e começando a desaguar a leste né esse aqui é um vídeo do professor Vitor Sasse que trabalha onde ele propõe um modelo que mostra né faz uma reconstrução né no paleocanal do Amazonas como é que o Amazonas se formou então nós temos mais ou menos ali vou colocar aqui para o vídeo mais ou menos uns nove dez bilhões de anos atrás vocês podem ver claramente aqui a distribuição do rio do rio Amazonas a leste e Amazonas oeste formando duas bacias independentes então essas espécies essas linhagens que vocês estão vendo os pontinhos vermelhos aqui são espécies que viveriam nesse contexto aqui de Amazônia Oriental enquanto outras viveram aqui na Amazônia Ocidental agora existia uma barreira biográfica que era o arco do purus nesse momento aqui dez bilhões de anos atrás que depois ele foi suprimido né só que hoje você não tem esse arco do purus agindo com uma barreira biográfica porém essas espécies continuam tendo uma distribuição histórica e o que leva a gente a entender que essas espécies não aumentam a sua distribuição até hoje são razões ecológicas né isso precisa ser melhor estudado isso é uma suposição que a gente faz nós temos aqui também espécies marinhas que colonizaram a América do Sul só um segundo que eu derrubei nós temos aqui na América do Sul várias linhagens que colonizaram o nosso continente mas elas são linhagens tipicamente marinhas então eu esqueci de colocar a referência aqui do trabalho do Lovejoy né junto com outros colaboradores mostrando que várias linhagens ali então os anfictídeos os pristigasterídeos os baiacus engraulídeos enfim essa turma toda elas tem como grupo irmão uma linhagem atlântica né cujo ancestral provavelmente tinha uma distribuição atlântica eles colonizaram a América do Sul em eventos de incursão marinha dentro do continente sul-americano e colonizaram essas águas né então coincidentemente quando você olha a distribuição desses taxons você vê que eles tem uma distribuição congruente né então aqui os aquilídeos os belonídeos engraulídeos fisigasterídeos tetradontídeos eles tem uma distribuição congruente somente nas terras baixas sul-americanas porque eles entraram através ali de incursões marinhas mais ou menos na mesma época tá e não conseguem subir a sua distribuição não conseguem expandir a sua distribuição por barreiras ecológicas e talvez em alguns casos também barreiras físicas né como cachoeiras etc corredeiras que esses bichos não conseguem não ultrapassar então são em águia tipicamente de terras baixas sul-americana nós temos também aqui um outro padrão de distribuição de neotropicais chamado de província de Mangue guianense né que é uma tradução que eu fiz aí no trabalho do Mayer em 1960 que é o primeiro cara a reconhecer que existiam espécies de asprezimídeos que tinham essa distribuição que só ocorrem nessa nesses rios das guianas né e a interpretação que se faz para a distribuição desses táxons aqui deixa eu pegar o meu ponteiro aqui é que o Amazonas né vertendo aqui no Atlântico ele oferece uma quantidade enorme de sedimentos né tornando essas águas aqui costeiras tá das guianas do Ory do desculpa do Iapoque é tornando essas águas marinhas de certa forma é uma concentração menor de sais né você tá jogando sedimentos ali mas você tá entre aspas deixando essa região com águas mais doces né isso possibilitaria que peixes né conseguissem entrar e sair de uma bacia a outra aqui através dessa pluma tá bom de água doce então esse é o padrão descrito pelo Mars e é um padrão certamente correto são várias linhagens que nós temos aí de distribuição de peixe que tem esse mesmo padrãozinho temos também os peixes de linhagem de terras altas como eu falei pra vocês lá no começo né que o Aigman foi o primeiro cara a separar os peixes de terras altas terras baixas então os peixes de terras altas e aí são geralmente peixes de linhagens reofílicas né ou seja espécies que são adaptadas a águas mais rápidas como cassídeos criniciclas decimateleocicla alguns apteronotídeos tricomicterídeos enfim o trabalho do Luham e Conway lista os peixes reofílicos no planeta inteiro e tem várias linhagens tropicais ali relaxadas geralmente quando você tem esse tipo de padrão de distribuição peixes que só correm em terras altas são dessas linhagens reofílicas nós temos espécies de peixes que são restritas ao sopé andino que ficam restritas à região leste dos Andes exatamente naqueles rios que drenam os Andes para a vertente leste então nós temos por exemplo M. Bricon como o Gerri falou em 1962 nós temos astinacinos que é um gênero que foi sinonimizado mas biograficamente é um gênero que faz todo sentido tem uma distribuição exatamente como essa nós temos Enestix que é um peixe que também tem uma distribuição enfim são várias linhagens que também tem essa distribuição eles gostam eles preferem águas mais frias águas que tem uma turbidez menor uma velocidade de água maior e eles tem essa distribuição índice aqui na América do Sul ficam sempre restritos ali perto de regiões mais altas geralmente associadas a sua pérdia então pessoal para finalizar resumindo tudo que eu coloquei aqui para vocês tentei oferecer aqui um breve histórico dos principais padrões de distribuição de peixes neotropicais mostrando a importância das regressões e transgressões marinhas para a distribuição das espécies mostrando que o surgimento dos Andes influenciou a distribuição das espécies as ativações de falhas causando capturas de cabeceira são importantes para a gente entender a distribuição das espécies e os fatores ecológicos estamos aqui acredito eu com vários ecólogos então eu tentei enfatizar a importância do tipo de água a temperatura da água a velocidade da água a salinidade a capacidade de distribuição das espécies esses requisitos ecológicos são importantíssimos para a gente poder entender a distribuição das espécies e esses fatores ecológicos e históricos eles muitas vezes são insociáveis a gente não tem como fazer biogeografia histórica ou biogeografia ecológica na verdade são todos eles atrelados em si agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre peixes são temas que eu gosto bastante quem quiser entrar em contato fiquem à vontade no Instagram no Searchgate as mídias para quem quiser conversar e obrigado mais uma vez pessoal Oi gente muito obrigado Fernando pela palestra é um tema que eu gosto bastante já que é com peixes e padrões de biogeográficos e tenho certeza que o pessoal gostou bastante é bom tem pessoal quem estiver no Zoom e quiser fazer alguma pergunta diretamente por favor pode abrir a câmera e o microfone e fazer a pergunta diretamente para o Fernando e quem estiver no YouTube pode fazer pergunta direto pelo chat que a gente está acompanhando também o chat e a gente vai fazer vai ler as perguntas aqui para vocês bom o Fernando tem alguns comentários lá no chat e tem uma pergunta lá também vamos começar com a pergunta de lá e depois eu faço as minhas e se não pode levar muito tempo e a gente tem tempo para conversar depois também qualquer coisa a Juliane Maier ela agradeceu e perguntou se você sabe se existem estudos que analisam a distribuição de peixes sobre cenários futuros de mudanças climáticas e ou de uso e cobertura da terra Juliane existem trabalhos certamente falando sobre cenários futuros você pode acompanhar os trabalhos do Jansen com eu não sei se foi aluna do Jansen a Frederico tem trabalhos ali falando sobre cenários futuros de conservação na Amazônia que lugares devem ser conservados na Amazônia então dá uma olhada no currículo do LATS aí você vai ver lá o nome Frederico no LATS do Jansen e olha o LATS dela você vai ver várias várias publicações nesse sentido que vão poder ajudar você a ter uma luz sobre cenários futuros pelo menos na Amazônia que é o que está sendo feito sobre uso de terra a gente tem alguns trabalhos da linha Cassati sobre uso de terra uso de mas eu não sei se cenários futuros mas talvez tenha alguma coisa sobre como o uso das terras ela influencia a distribuição das espécies etc e sempre com viés de conservação então trabalho muito interessante dela mostrando por exemplo a palperização que é feita nos rios amazônicos na região do Aripuanã quando você tem rios que tem contato com gado por exemplo o gado vai beber água pisoteia toda aquela micro-hábitat você destrói o micro-hábitat você destrói a mata ciliar aí você vai ter mais sedimentação acaba os micro-hábitats e você acaba tendo basicamente o que no rio? quinodos e as tiangas são bichos que ocupam toda a coluna d'água e você perde os bagrinhos as espécies de fissobricons que são animais que tem uma demanda de se alimentar de desculpa de insetos que caem das árvores fora dos rios então é um trabalho muito interessante te recomendo para você ver o uso e ocupação do solo esse trabalho da linha Cassate sobre a região do Aripona e do Juruena só complementando a informação eu acho que a oportunidade realmente esses bichos amazônicos ou neutropicais os principais trabalhos são da Renata Frederico ela atualmente está na Federal de Minas Gerais e durante a tese dela ela desenvolveu alguns modelos eu acho que são principalmente climáticos então de distribuição das espécies nesses cenários futuros com diferentes níveis de mudanças e acho que inclusive ela fez alguma coisa de junção de como qual a diversidade filogenética esperada nesses diferentes cenários com base nessas distribuições dessas espécies que ela fez mas acho que é o principal nome que você vai achar esse tipo de trabalho mas não lembro de uso da terra não nesses trabalhos dela deixa eu ver se tem mais alguma coisa lá não alguém daqui quer perguntar alguma coisa tem ela tem ela pode ir por favor tudo bem novamente muito obrigada Fernando foi ótimo muito rico lindíssima palestra com esse enfoque histórico eu não trabalho com o grupo mas fazendo um paralelo com os grupos que o grupo que eu trabalho eu trabalho com insetos então é terra tem toda uma outra dinâmica a minha pergunta é a seguinte dentro dos fatores ecológicos que tu mencionas ali no final quando tu faz o teu compilado do que que explica a questão da biogeografia dos peixes existiriam fatores bióticos que poderiam nessa escala grande explicar algumas coisas como competição como predação como inimigos naturais de uma forma em geral assim a biogeografia e as ferramentas aliadas elas conseguem falar disso porque quando eu penso nos insetos essas expressões são muito importantes também Daniela muito interessante sua pergunta nós infelizmente bom insetos é muito pior mas no caso dos peixes nós ainda estamos caminhando lentamente sobre a taxonomia desse peixe nós estamos tentando entender o que são as linhagens de peixes quanto mais entender se existe competição exclusiva entre eles mas certamente existe mas certamente existe tem várias espécies de peixes que você pega num local e você pega logo adiante uma outra espécie elas não têm a mesma distribuição agora a gente mal sabe o nome das espécies acredito que tenha muita coisa para ser descoberta e certamente esses fatores bióticos são importantíssimos para a gente entender o contexto geral da distribuição dos peixes com certeza interessante eu ia até eu ia perguntar sobre isso o quanto da ictiofauna ainda resta ser assim devidamente caracterizada como espécie até porque é um grupo polifilético um grupo que vocês me corrijam pessoal mas é um grupo que não existe então eu acho que isso também deve aumentar a sopa de confusões mas é só isso se quiser complementar algo a respeito muito obrigada olha atualmente a gente tem ali por volta de 6.500 espécies descritas para a América do Sul de peixe de água doce desculpa América do Sul não para a região neotropical incluiria América Central também uma quantidade absurda é certamente a região diafaunística mais rica do planeta as previsões são de que tenha pelo menos ali umas 10 mil espécies então a gente ainda tem para descrever mais uns 30% isso nas previsões mais conservadoras mais modestas existem previsões a gente pode chegar até 15 mil espécies nós teríamos apenas metade das espécies descritas muita coisa ainda para se conhecer Obrigada Fernando Estou mutado sobre esses padrões efeitos de relações interações bióticas e padrões biográficos tem um chute não embasado um chute de campo talvez posso falar isso Fernando deve conhecer esses bichos tem um conjunto de peixes que ficam no fundo que são bentívoros e tem uma família específica que consome que são os curimatidos então eles consomem muitos detritos eles pegam muito resto de sedimento que está lá no fundo e etc normalmente eles têm um corpo um pouco mais truncadinho um pouco mais alto uma parte deles pelo menos e tem uma espécie dentro de de um gênero que se chama curimatocelata normalmente eles não têm muitas manchas etc esse gênero e aí tem essa espécie especificamente ela que é totalmente diferente das outras espécies do gênero que ela tem o mesmo padrão de coloração do que um outro gênero de uma outra família completamente não completamente afastada mas um pouco afastada que é a emiodontida e ela tem até um ocelo bem no meio do corpo que é o mesmo padrão de coloração mesma linha que eles têm na parte posterior do corpo e aí tem os chutes eles estão nos mesmos ambientes eles são sintópicos eles são simpátricos e gostaria de saber se eles andam em cardumes mistos e não sei né mas Fernando você tem algum caso desses que você tem identificado algo você fala de mimetismo assim dos bichos conviverem no mesmo cardume mimeticamente é cardumes mistos e esse tipo de coisa sim com certeza isso é bastante comum eu até descrevi uma espécie mimética eu fui coletar um fessobricom que a gente sabia que era novo e aí chegando lá a gente coletou e coletando esse mas tem um que está meio grande aqui a gente olhava bem aí chegamos na lupa os dois eram novos eram duas espécies miméticas novas uma de uma subfamília de peixe e outra subfamília de peixe e a interpretação que a gente tem para que esses peixes se agreguem em cardumes é que eles tendem a se agregar em cardumes para que juntando-se eles tenham maior probabilidade de escapar se um predador aparecer então se um predador aparece a chance individual deles escaparem é maior então por isso que nós temos cardumes de sardinhas cardumes gigantescos no mar que também formam cardumes mistos e nos rios de água doce aqui do Brasil principalmente nos rios de água clara onde você tem uma turbidez baixa e os peixes conseguem se enxergar eles conseguem se comunicar visualmente você tem muitos casos de peixes que se imitam então você tem inclusive famílias diferentes que se imitam então você mencionou aí né os corimatídeos que estão imitando emiodontídeos ao passo que você também tem epitapterídeos que imitam coridoras que são calictídeos isso é bastante comum assim na Amazônia você ver esse tipo de coisa acho que uns anos atrás sei lá um tempo atrás eu vi um artigo que era um predador que era mimetizava um cardume desses peixes de cardumes e andava no meio desse cardume para pegar outros peixes que se aproximavam do cardume não lembro o que era tem casos na água doce também o professor José Sabino também descreveu por exemplo o caso do dourado quando menor quando jovem ele se infiltra dentro do cardume das piraputangas para se alimentar das piraputangas tem a coloração da cauda muito parecida então é lobo em pele de cordeiro ele fica lá no cardume mas uma hora ele se alimenta tem também o caso de eritrinos o eritrinos quando jovenzinho também fica junto com rívolos ele imita o rívolos para poder ser alimentado do rívolos também são vários casos de mimetismo eles se comunicam muito visualmente então certamente a gente vai descobrir muitos no futuro também e depois sistematizar isso para responder a pergunta da professora Daniela professora Rita você quer fazer um comentário alguma pergunta queria obrigada Fernando pela palestra é mais uma curiosidade de repente vou até te colocar numa saia justa que você talvez não saiba mas estamos aqui conversando queria saber se você sabe se existe algum equivalente ou se já chegaram alguma explicação daquele aqueles pupfish que tem no Death Valley que ocorre só num cenote que chama Devil's Hole você sabe o que é isso? eu estou te perguntando porque é uma eu trabalho com ecologia de populações é uma coisa super que a gente fica super sempre dá como exemplo que é uma população muito pequena que ocorre há muito tempo isolada num cenote daqueles igual que a gente tem aqui em Bonito e tal e é um ícone de populações pequenas como é que pode uma população durar tanto tempo sendo com um número de indivíduos tão pequenos então acho que a minha pergunta é se você sabe se já chegaram alguma explicação como é que aquele peixe chegou ali imagino que seja alguma coisa dessa de dispersão que você falou no início e se a gente teria algum equivalente aqui na América do Sul que populações tão pequenas assim de peixe que se mantém por tanto tempo legal Rita você perguntar sobre isso a gente tem populações muito pequenas de peixes aqui na América do Sul que são os peixes de caverna então a gente sabe que a densidade populacional de peixes de caverna é minúscula então vários peixes de caverna descritos eles tem populações muito pequenas e entram mais ou menos nisso que você falou são populações que estão há muitos anos vivendo ali em uma diversidade genética baixíssima muito pequenininha e fora das cavernas nós temos os equivalentes a esses peixes do cenote que se mencionou e do top fish nós temos aqui da mesma ordem são os cipirinos do antiforme nós temos os grupos rivulídeos aqui alguns rivulídeos que são peixinhos anuais nem todos rivulídeos nem todos os peixes anuais desculpa nem todos os rivulídeos são peixes anuais mas enfim mas dentro dos rivulídeos os grupos dos peixes anuais é muito interessante porque é um grupo de peixes que sobrevivem em algumas espécies no caso são conhecidas de apenas algumas lagoas e tem espécies somente de uma poça d'água o peixe só conhecido daquela poça d'água e aquela poça d'água aquela lagoa ali ela se forma de tempos em tempos conforme o regime de chuvas e conforme a chuva a poça vai secando perto do verão desculpa depois do verão que está cheia ela vai secando e o peixe consegue perceber que a água está baixando ele dá o start de reprodução ele reproduz a fêmea deposita os ovos no fundo dessa lagoa essa lagoa seca a geração inteira morre e os ovinhos eles são resistentes à dissecação e eles ficam no fundo do solo e aí você tem quando chega o verão o período das chuvas essa lagoa enche no ovo e aqueles ovos reclodam e formam uma nova população então essa população ela extinta todo ano e nasce uma nova população todo ano e algumas dessas peças são reconhecidas apenas de uma lagoa só que assim a gente ainda está na fase de entender quem são essas espécies como é a distribuição delas imagine estudar a genética de população desses bichos como é a estruturação genética disso tem uma quantidade absurda de coisa para ser estudada nos peixes no tropicais esse é um exemplo clássico disso essas lagoas são na Amazônia ou não? tem na Amazônia tem no Nordeste Brasileiro tem na região central tem no sul do país eles estão distribuídos pelo Brasil inteiro é muito interessante é incrível como a nossa a nossa pesquisa não sei se é pesquisa ou se é o cuidado quer dizer tem um monte de exemplos aqui parecidos e a gente vai lá ver se Devil's Hole eu fui ver eu parecia que eu estava chegando em Marte sei lá alguma coisa assim de tudo fechado cheio de câmera cheio de que é um peixe a gente aqui está vendo tem um monte as coisas eles ainda estão encatinhando estão em falta de é o problema do nosso livro didático terem só exemplos internacionais ficar estudando como se o mundo fosse interessante e a nossa fala não fosse interessante mas é muito é muito pelo contrário a gente tem que fazer um livro de ecologia com exemplos pelo menos dos trópicos podemos envolver os sistemas africanos também da Indonésia mas pelo menos seja um pouco mais afim da gente aqui mais próximo obrigada Fernando recebi uma pergunta pelo whatsapp de alguém que está assistindo no youtube e não quis mandar lá perguntou se existem peixes que estão tanto em águas claras quanto em águas pretas enfim que tem essas distribuições mais existem algumas são raras eu não lembro nenhuma de cabeça agora mas eu lembro quando eu fiz o trabalho de 2019 de distribuição dos peixes da Amazônia eu fiz alguns alguns filtros algumas fórmulas matemáticas para separar a distribuição dos peixes tinha alguns raros que você conseguia encontrar no Rio Negro por exemplo no Tapajós etc mas são raríssimos geralmente quando você tem um peixe que ocupa mais um tipo de água ele está nas três ou o peixe é restrito a algum tipo de água ou quando ele está em duas ele está nas três é o peixe mais comum ou a distribuição bem ampla mesmo ou restrito a algum dos tipos exatamente algum tipo de água e não necessariamente ele por exemplo o peixe está no Rio Negro não necessariamente ele está no Rio Negro inteiro se o peixe ele suporta água preta ele muito provavelmente está em alguns trechos do Rio Negro ou se está no Rio Negro todo e está em outras drenagens de água escura além do Rio Negro também eu vou passar depois a resposta ah bom a pessoa está vendo vai vir agora Núria você quer fazer uma pergunta? sim muito obrigada Fernando aprendi muito com a palestra não é não é meu tema de pesquisa e adorei assim a apresentação histórica muito rica como a Daniela falou fica com uma dúvida um pouco talvez similar a Júlia e você falou respondendo para ela sobre o gado eu fiquei pensando tem estudos ou vocês olham também para impactos antrópicos tipo desmatamento ou construção de hidroelétricas como isso pode impactar nessa distribuição biogeográfica dos peixes tem algumas coisas? Obrigado Núria então Núria aí eu vou falar de novo a gente ainda está detectando a diversidade amazônica a gente ainda está nos primeiros estágios de conhecer essa diversidade quanto mais a gente conseguir entender como a ação antrópica vai causar problemas deletérios nessa diversidade então para vocês terem uma ideia a gente tem toda a aqueciofauna brasileira já está avaliada pela espécie ameaçada mas a gente não tem o mesmo panorama para as outras espécies de peixe que ocorrem na América do Sul então se você pegar os peixes da Bolívia do Peru da Venezuela essas espécies não estão avaliadas então o levantamento que a gente fez no trabalho que saiu inclusive essa semana agora a gente fez alguns filtros pegando a distribuição das espécies dos peixes neotropicais vendo a distribuição das hidrelétricas vendo se ela tem influência dentro da área de distribuição das espécies o tamanho da área da distribuição das espécies a gente concluiu que o número de espécies ameaçadas pelo menos tende a dobrar se a gente for avaliar todas as espécies da América do Sul com relação às hidrelétricas elas certamente afetam a distribuição das espécies mas isso vai depender muito do tipo biológico que a espécie tem então se é uma espécie que ela tem requisitos ecológicos mais associados a regiões de água rápida então são bichos que preferem águas mais rápidas águas mais oxigenadas águas mais fias essas espécies tendem a assumir conforme a gente tem a ação das hidrelétricas espécies que são por exemplo os ciclídeos que são mais alguns tipos de ciclídeos gostam de regiões ambientes mais lentes com os lagos esse tipo de coisa se dão bem hidrelétricas com os lagos elétricos então o tipo a linhagem que vai sofrer o impacto depende muito dos requisitos ecológicos dela porém uma coisa é fato você coloca uma hidrelétrica você altera o ambiente você desmata a mata ali em volta a mata ciliar ali em volta dos corpos d'água você afeta com certeza é que eu falo isso não tenha dúvidas agora o impacto disso em termos da conservação da espécie a espécie vai sumir nós ainda estamos engatinhando nós ainda estamos apanhando muito a gente tem algumas espécies que a gente imagina que estejam extintas no Brasil mas nenhuma delas por exemplo é na Amazônia eu pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma espécie amazônica que tenha sumido por exemplo o que nós temos registro são rivulídeos principalmente rivulídeos da Mata Atlântica principalmente do Mata Atlântica ali do sul da Bahia até no litoral do Rio de Janeiro essas espécies foram descritas com base em alguns exemplares e sumiram supressão de hábitos com certeza é transformação do hábitos desses bichos em plantações de cacau enfim entre outros cultivares então essas espécies a gente tem que olhar com muito cuidado porque essas já estão sumindo os peixes amazônicos ainda eu acredito que a gente tem que olhar com cuidado para eles mas num segundo momento quando a gente tiver um melhor conhecimento sobre os peixes da parte leste aqui do Brasil que eu acho que é a parte onde tem uma concentração de espécies ameaçadas muito maior e as espécies realmente estão várias criticamente em perigo ou algumas até extintas na natureza eu não sei se eu respondi a sua pergunta sim, sim obrigada bom eu acho que alguém tem mais alguma pergunta gente esse aqui ou estou livre então tá Fernando eu sei que se bom eu acho que eu leio um pouco mais sobre esse tema específico já que fez parte um pouco da minha tese etc então recentemente eu acho que na verdade não tão recentemente mais ou menos em 2019 saiu um trabalho de meio que biogeografia o Bergdorf colaboradores em que eles falavam sobre eu não sei se eu perdi isso na tua palestra ou se você não falou mas eles falavam de um gradiente inesperado da diversidade de peixes na Amazônia porque a gente esperava que na verdade a riqueza fosse ser maior mais para leste para foz do Amazonas mas na verdade eles encontraram oposto eles encontraram uma diversidade um pouco maior nas cabeceiras na parte dos Andes aí eles tentaram acho que explicar isso com base em centro de não acho que centro de especiação e dispersão a partir daquela região das cabeceiras só que eu já ouvi um pouco de algumas pessoas pensando o contrário que não que estavam achando que não estava tão certa como eles fizeram alguma coisa assim você tem alguma consideração sobre esse trabalho alguma coisa assim sobre esse padrão que eles encontraram então Bruno eu mostrei na apresentação lá esse trabalho eu concordo com você eu acho que a gente publicou um trabalho em 2020 inclusive que a gente demonstra que a grande biodiversidade de peixes da Amazônia na América do Sul como um todo é a região central da Amazônia é onde a gente tem a confluência do Rio Negro o Rio Solimões ali Boca do Rio Amadeira por ali também e você tem ali Boca do Tapajós Boca do Chico essa regiãozinha você tem ali peixes tanto peixes riofílicos quanto peixes dos três tipos de água e você tem peixes do Amazônia Ocidental e peixes da Amazônia Oriental então essa regiãozinha é sem dúvidas nenhuma a regiãozinha onde você tem maior diversidade de floginésicos a região maior diversidade de peixes da Amazônia agora você subindo o Amazonas a montante você vai ter uma diminuição de espécie se você descer no Amazonas ajustante você vai ter uma diminuição de espécie então para mim a região central do Amazonas é o centro de biodiversidade da América do Sul para peixes conforme você sai dessa regiãozinha você observa uma diminuição da biodiversidade agora agora o porquê que o Oberdorf concluiu que a regiãozinha lá do Alto Amazonas ela é maior mais biodiversa na minha opinião modesta sem querer criticar o trabalho sim mas assim se você baixar a lista de espécies que foi composta ali você vê que tem eu contei pelo menos umas 40 ou 50 espécies de peixes introduzidos na lista então ali na lista tem caráceos tem tilápia tem vários peixes ali que eles puxaram a base de dados de coleções e fizeram essa análise então você está tendo uma viagem de coleta o Peru a região em volta de Iquitos no Peru tem muitas coletas por ali e está inflacionada a biodiversidade daquela região e até com espécies introduzidas o que é muito complicado do ponto de vista biogeográfica essas espécies a distribuição de espécies exóticas não deve ser incluída nesse trabalho dos estudos biogeográficos porque elas foram introduzidas pelo homem então acredito que esse padrão tão alto Amazonas para fora do Amazonas esse gradiente inesperado ele não funciona ele vai funcionar na minha opinião do centro da Amazônia tanto para alto quanto baixo ou se você quiser subir em direção aos escudos você vai perceber claramente uma diminuição da biodiversidade também eu não tinha ido tão a fundo assim de ver a lista de espécies eu estava com outro chute mas faz realmente sentido isso que você falou agora você conhece o chute então olhando assim por cima eu tinha pensado que eles tinham encontrado a maior riqueza para as cabeceiras porque eles estavam olhando numa escala diferente que padrões biográficos em geral olha eles estavam olhando mais para a diversidade por bacia então as subbacias ali da cabeceira podem ser mais ricas porque elas estão mais separadas ou separadas há mais tempo eu não conheço tanto da biografia mas elas têm maior taxa de endemismo entre elas maior taxa de substituição turnover entre elas enquanto as subbacias mais da Foys teriam maior dispersão entre as subbacias seriam peixes de maior porte estariam junto com fluteplanes então eles conseguiriam se dispersar mais ali aí teria mais longe na idade então teria essa diferença do turnover na linha longitudinal e riqueza total mas eu não tinha pensado muito bem nisso não era só uma coisa que estava na minha cabeça acho que pode ser pode ser alguma coisa nesse sentido também certamente divisão em bacias é problemática como colocou ali na apresentação a divisão em bacias já pressupõe que aquela fauna só ocorre ali a gente sabe que não então são muitas micro bacias ali naquela região micro entre aspas que são enormes mas são muitas divisões de bacias tem várias ali que foram muito pouco coletadas e você pode na hora que você faz o gráfico para poder ver a distribuição delas você vai ter talvez um artefato ali de coleta e etc acredito que devam ter feito o teste sobre isso não lembro disso mas olhando os dados eu detectei um problema lá como te falei das espécies que acho que matou o problema acho que isso até dá para dar uma olhada depois ver se os dados já estão meio que organizados para testar isso diretamente seria interessante só para saber o que está acontecendo ali bom também para a gente não se alongar muito vou pular uma das minhas perguntas e passar logo para a última não é também o que eu leio muito mas por observações talvez de campo em uma ou outra leitura esses padrões videográficos que se nota em relação a que espécies estão ocupando essas diferentes áreas padrões de distribuição de espécie existe muitos estudos ou pelo menos você sabe de alguma coisa específica sobre padrões das populações cariótipos das populações que estão com uma distribuição muito ampla ou morfotipos diferentes da mesma espécie isso se repete esses padrões como funciona isso Bruno isso é uma questão muito delicada porque quando a gente olha a estruturação genética de peixes todo o trabalho que as pessoas fazem de estruturação genética elas vão falar que a espécie é um complexo de espécie tem 8, 9, 10, 15 espécies dentro da mesma espécie então não os padrões até onde eu sei até os trabalhos que eu observei sobre biodiversidade de peixes biodiversidade genética dos peixes amazônicos ou mesmo de outras populações quase sempre você tem uma proposição de que aquela espécie ela é mais de uma espécie então você tem ali uma biodiversidade escondida dentro daquela estrutura agora o significado disso em termos taxonômicos é bastante discutível tem alguns pesquisadores que são a favor de a gente separar em várias espécies tem outros pesquisadores que acham mais interessante a gente manter o padrão morfológico da espécie enfim agora existem alguns trabalhos inclusive com cariótico descobrindo diferenças cromossômicas absurdas entre populações de peixe e uma estruturação muito grande então eu não sei onde vai parar realmente se a gente começar a descrever espécie com base em apontamentos cromossômicos esse tipo de coisa eu não sei onde nós vamos parar certamente a nossa biodiversidade vai multiplicar por 10, 15 não sei é mais um artefato metodológico do que não sei te dizer não sei te dizer Bruno mas talvez a gente tem que escolher onde a gente passa a régua onde tem a população onde essa régua varia de grupo para grupo de peixe tem alguns grupos que são mais restritivos outros são mais splitters digamos assim mas ainda estamos engatinhando para poder entender uma medida ideal para a gente manter um padrão de diversidade de peixe na tua casa entendi é só te explicar o porquê que eu perguntei isso também é coisa de campo um ancestro rincos sabe qual é o nome do peixe cachorro lá do abaixo da cachoeira porteira lá no rio Trombetas eu estava identificando eles tem vários desses peixe cachorro lá e uma das espécies olhando chaves antigas eu cheguei em ancestro rincos guianenses pela contagem de escamas na linha lateral só que guianenses não existe mais até onde até o momento ele tinha sido sinonimizado com outra espécie que já tinha uma distribuição mais ampla e aí que já tinha um caractere morfológico mais diverso maior diversidade no número de escamas vamos dizer assim só que esse peixe que tinha lá ele parecia muito todas as contagens dele pareciam com esse guianense que estava lá no plano alto das guianas estando ali abaixo da cachoeira porteira e não estava mais tão similar aos mesmos ancestro rincos dessa mesma espécie que estão ali no Amazonas é por isso que eu estava me perguntando se esses padrões também se repetem nesse nível populacional entendi olha por que não poderia ser o guianense poderia ser um registro novo de guianense por exemplo para a paciência do trombone então ele foi sinonimizado ah entendi está dentro do assisto rincos sim eu não lembro qual é se é o falso e rosto acho que não é falcados não falcados é acho que é falso e rosto ou microletas um dos dois então eu sugiro você assim os trabalhos se fala dos trabalhos do Naesto que foi sinonimizar a taxonomia de assistor ricos ainda está incipiente embora tenha sido feita na revisão ainda está incipiente tem muita coisa para acontecer então o que eu sugiro para você é pegar a dissertação de uma aluna de mestrado da Mônica Toledo Pisa eu esqueci o nome dela uma moça do Paraguai muito competente de um trabalho muito legal olhou muito material de assistor ricos dá uma olhada na dissertação dela se quiser eu posso passar a chave de identificação e aí você dá uma olhada se esse bicho se encaixa porque ela redescreveu todas as espécies e mudou algumas coisas algumas espécies foram sinonizadas revalidadas isso se alterou ainda não está publicado não sei quando isso vai ser publicado mas a taxonomia do assistor ricos ainda vai ainda vai ser modificada pelo estado que está atual entendi ah então faz sentido eu acho que eu não cheguei a olhar material não publicado faz sentido bom gente alguém tem mais alguma pergunta o Fernando se você quiser fazer algum comentário final ou alguma coisa assim tá queria agradecer a participação aqui foi um prazer falar com vocês sempre estou à disposição precisar de alguma coisa de peixe peixe biografia só entrar em contato estou à disposição tá bom ótimo obrigado de novo pela presença Fernando foi ótimo muito obrigado por esse tempo e a gente se encontra de novo e pessoal semana que vem de novo ciclo de plédias mesmo horário tchau